Música Aleluia Música Confiei no meu Senhor Criei e me ouvi No pecado me lembrou E a vida em mim surgiu Muitos um verão E temerão Deus me adorou na terra e céu E temerão Glorados e confiados Senhor A Ele Virou a glória e louvor Música Os meus pés E o mundo vem O sol em mim nasceu A vida que vai ser E temerão E temerão E temerão E temerão E temerão E temerão Deus me adorou na terra e céu Amém E temerão E te ameaçou A Ele E temerão Com você Noivo de obterá e temerá, Deus e a dor na terra e céu. Reaventurados, reconfiados, Senhor, alegria, honra, glória e loucura. Reaventurados, reconfiados, reconfiados, Senhor, alegria, honra, glória e loucura.